Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto e agora são quase 5 horas da tarde, eu acabei de chegar de Bauru, que eu fui pra lá hoje hoje foi dia de ir no atacadão, e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei por lá e então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o joinha pra mim e bora pro vídeo então gente, acabei de chegar, como eu falei pra vocês, eu fui no atacadão e também passei na Havan não poderia deixar de passar lá né, eu adoro lá e daí eu dei uma passadinha lá e eu também vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá, mas as comprinhas da Havan eu vou mostrar em outro vídeo hoje vai ser só do atacadão, tá bom? Então bora lá ó gente, começando pela parte dos gelados, tá? então eu coloquei aqui na pia, porque eu já vou lavar pra poder guardar eu peguei uma pizza de calabresa, dessa aqui da Sadia, eu gosto bastante dessa daqui daí eu comprei porque tava bem em conta e de sábado geralmente eu não consigo fazer janta porque é muito corrido por conta do meu trabalho, aí já tá aqui pronta né aí eu peguei um pãozinho de queijo, desse daqui comprei mais besteirinhas né, esse lanche aqui da massa leve também coisa fácil pra comer, porque tem dia que eu saio 10 horas da noite gente, aí não tem condições e aqui tem filé de tilápio aí aqui do lado tem uma alface crespa, eu já deixei aqui porque eu vou lavar essas coisas aqui e daí eu já vou higienizar também agora vamos para as outras coisas então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora as outras coisas algumas coisas que eu comprei estavam com preço bacana agora outras coisas que a gente tava precisando aqui, lá tava o mesmo preço daqui da minha cidade então eu acabei nem pegando, porque às vezes aqui na minha cidade tem eles fazem promoção, alguma coisa assim, aí acaba baixando o preço então vocês sabem que nessa parte de mercado a gente gosta de filtrar bastante pegar as coisas que estão assim nas ofertas, porque acaba economizando bastante né então vamos lá, primeiro de tudo eu comprei essa caixa aqui de máscara, vem 50 unidades e ela é tripla camada aqui ó, deixa eu abrir pra vocês, já até passei o álcool em tudo aqui todas as coisas aqui eu já passei ela é assim ó e aí ela tem tripla camada é máscara cirúrgica né, que fala e daí eu comprei porque as minhas do salão estavam acabando eu tava usando a de tecido mas começou a atacar muito minha rinite então aí agora eu tô usando mais assim e subiu muito, muito, muito porque quando a gente comprava pro salão de um vendedor a gente pagava em torno acho que de 15, 20 reais a caixa, nem isso agora 50 conto gente, muito caro né mas tem que usar né então tá aí eu peguei essas interfolhas né, papel toalha que é pro salão também comprei para o salão luvas de latex assim né é a luva também estava um pouco cara geralmente eu pagava em torno de 15, 20 mais caro que eu paguei acho que foi 25 na caixa aí aqui na minha cidade mês passado eu comprei na farmácia e paguei 59 acho que foi é, 59 60 reais na caixa de luva e aí eu achei lá no atacadão e comprei lá mesmo e comprei essa daqui ó vem 100 unidades também de latex e foi 49,90 subiu também bastante muito caro gente eu vejo a hora que acaba essa pandemia para poder comprar essas coisas aqui mais em conta porque é isso a gente usa muito no salão aí aqui temos papel toalha já falei para vocês no outro vídeo que o papel toalha aqui na minha cidade é muito caro é na faixa de 3, 4 reais lá paga 2 acho que foi 2,19 cada pacotinho desse daqui aí eu peguei um pacotinho de Scott esse daqui ó que é aqueles que você pode reutilizar então eu gosto geralmente para fazer a limpeza aqui na cozinha porque daí você vai enxaguando e limpando principalmente para limpar o fogão maravilhoso esse daqui papel alumínio peguei só um aqui para casa aí aqui temos detergente da IP eu gosto bastante desse daqui porque eu acho que ele faz bastante espuma rende bastante também né e aí eu peguei o fardinho assim ó vem 6 estava 1,45 comprando 6 1,45 aqui na minha cidade chega a ser a 1,65 bem caro comprei algumas barrinhas de cereal de morango com chocolate ó essas aqui para tentar comer durante a tarde olha se eu consigo aí aqui temos tomate seco champignon já picado ó um pacotinho de algodão comprei para deixar aqui em casa é lisoforme peguei esse original gosto bastante do cheirinho dele e adoro usar ele na limpeza acho que eu já mostrei várias vezes aqui para vocês gosto mais do do de lavanda só que de lavanda não tinha dessa vez aí aqui tem um potinho para colocar molho de pimenta esse outro potinho um presto barba aí eu peguei esse shampoo da Salon Line bomba fazia muito tempo que eu não achava esse shampoo e aí eu achei lá hoje resolvi comprar eu gosto dele também já usei não sei se eu fiz a resenha aqui para vocês no canal mas olha ele é meio peroladinho eu gosto dele porque ele dá uma ajuda no crescimento e aí eu comprei ele de novo para usar para intercalar com o que eu estou usando da Haskell peguei um clear também um querosene com cheirinho de lavanda eu amo gente esse daqui muito bom aí agora tem a gordice né uma barrinha de batom uma de Hershey's com essa 60% de cacau que é aquela de frutas vermelhas aí aqui peguei um adoçante estévia esse daqui vou deixar lá no salão porque eu geralmente deixo açúcar mas eu acho que o adoçante vai ser mais fácil aí comprei uma caixinha de café para repor esse daqui eu nunca experimentei não sei se é bom e achei interessante mas com certeza é porque esses aqui é muito bom parte de desinfetante peguei outro desse aqui da coala capim limão que é uma delícia e um desse da Sanol que cheira roupa lavada cheiro né não cheirinha aqui creme de leite também estava mais em conta dois e pouquinho uma pasta de dente gente tem muita diferença alguns preços sabe que não a pasta de dente aqui na minha cidade quando a gente pega uma promoção paga em torno de 5 reais mais ou menos lá hoje foi 4 e 20 bem mais em conta do que aqui aí aqui eu peguei um pacotinho de esponjinha assim um azeite uma nesfit a nesfit acho que é a coisa mais que tem diferença aqui é na faixa de 3 4 reais lá foi 1 e 70 acho que foi isso 1 e 70 ou 1 e 80 1 real gente muita diferença pra cá muita aí comprei também uma lâmpada dessa grandona essa também bem mais em conta lá aqui foi acho que foi 38 reais se eu for comprar uma dessa daqui eu vou pagar no mínimo 60 pago o dobro e pra terminar um doritão um doritos que eu amo bom gente eu falei pra vocês que eu ia mostrar as coisas que eu comprei na van no outro vídeo mas eu resolvi já juntar com esse também então ó comprei mais uma gavetinha dessa daqui de guardar maquiagem ela é assim acrílico e eu comprei mais uma dessa daqui igual eu comprei no mês passado porque eu no mês passado tinha comprado duas e daí deu pra organizar legal as coisas lá do salão que eu precisava só que eu achei que seria interessante se eu colocasse mais uma dessa então aí eu peguei mais uma pra poder fazer o o gaveteiro aí eu comprei essa boleira aqui olha que linda gente ela é toda assim rosinha bebê eu achei uma graça e aqui ó olha muito linda ainda não tirei daqui vou lavar e ela é de acrílico sabe é isso né acho que é acrílico que fala sabe aquele plástico e eu gostei bastante porque assim ela se bater não tem perigo de quebrar né assim quebrar igual vidro né se fosse aquela lá eu gostei bastante ó ela tem até pezinho aqui ó achei bem interessante aí eu comprei essas prateleirinhas aqui que elas estavam na oferta por R$19,99 o valor delas normal é R$29,99 tá vendo essa daqui são três na verdade comprei pretinha e uma vai pro salão pra pra minha irmã colocar os esmaltes que ficou faltando e daí essas duas aqui eu vou colocar aqui em casa e depois eu mostro pra vocês em outro vlog aí lá na van também tem o departamento de roupa e eu tava precisando comprar uma calça de inscrito e aí eu acabei comprando essa daqui ó ela tem uns detalhes assim meio rasgadinho né eu acho tão bonita assim ela tava R$100 ela é cintura alta aqui também gostei bastante dela já vou até colocar já pra lavar aí eu comprei também essa camisetinha aqui do Rei Leão olha aqui Leandro achei uma gracinha e essa daqui é da Disney mesmo ó e foi R$29,99 tinha várias é t-shirt né que fala não é camiseta várias t-shirt dessas aqui assim eu é cheguei até provar acho que eu provei lá é sei lá gente acho que umas oito nove blusinhas dessas assim só que eu não gostei porque achei que aqui assim ó tava meio defeituoso a única que deu certo foi essa daqui as outras estavam esquisitas eu resolvi fazer a faxina aqui do dia porque de segunda-feira como vocês sabem eu faço faxina na casa toda então aí eu corri por isso que eu tô com essa cara de cansada acabada né mas agora que a casa tá toda em ordem eu vou só tomar um banho vou descarregar todos os vídeos né aqui pro computador pra poder editar amanhã que vai ser bem corrido vou trabalhar de manhã à tarde então o vídeo provavelmente tá saindo num horário mais diferente do que costuma sair mas é isso meus amores vou encerrar por aqui espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o like se inscreve aqui se você ainda não é inscrito e pra você que é inscrito confere aqui embaixo se você tá inscrito e se o sininho também tá ativado tá bom então é isso um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau